Informação, Jovem Pan Girando a nossa reportagem, vamos falar de polícia. Inquérito da morte do capoeirista Júnior Gaia é concluído e indica que militares agiram em legítima defesa. Detalhes com o repórter Gustavo Galvão. A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu inquérito policial sobre a morte de Sérgio dos Reis Gaia Júnior de 20 anos. O capoeirista foi morto após reagir a uma abordagem policial na rua Fausto Fernandes Mundim, no bairro Alto da Serra, em Patos de Minas. O fato aconteceu no dia 16 de novembro de 2021. O inquérito foi finalizado na última sexta-feira, dia 31. Segundo apurado pelo portal Patos Notícias, o inquérito concluiu que o cabo da Polícia Militar, que efetuou o disparo, agiu em legítima defesa. A Polícia Civil ouviu testemunhas, familiares e policiais militares que participaram da ação. O vídeo gravado pela câmera da farda foi decisivo para o desfecho do inquérito. O relatório foi enviado para o Ministério Público de Minas Gerais, que ficará responsável pelo arquivamento ou continuidade do procedimento.